Prepare-se para o que vai acontecer em 2024. O ciclo solar de 2025 chegará mais cedo e será mais intenso do que o previsto inicialmente. Já nos primeiros 10 meses de 2024, os tempestades solares podem subir a temperatura para mais de 50 graus, além de poderem causar apagões. Imagina você sentindo um calor de mais de 50 graus e não poder ligar o ar-condicionado devido à falta de luz? Sim, isso tem muitas chances de acontecer. As fortes tempestades solares ainda podem danificar infraestruturas elétricas, além de danificar os satélites de GPS e internet. Em 29 de janeiro de 2022, uma fitina tempestade solar teve o poder de destruir 29 satélites Starlinks. Então, imagina a capacidade destrutiva de uma tempestade dessa magnitude como a prevista para ano que vem poder a ter. Calor de 50 graus, sem ar-condicionado, sem internet, sim. As chances disso se tornar realidade são grandes. Então, esteja preparado. Seria isso o início do fim dos tempos? Comente sua opinião vencedora, se tiver coragem e claro.